Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quarta-feira, 4 de maio aqui no canal e o Cruzeiro treinou, tem árbitro definido, árbitro FIFA pro duelo contra o Grêmio venda de ingressos, tem o time em campo pela Copa do Brasil Sub-17 a preparação, a informação que eu trouxe ontem se confirmou infelizmente jogador machucado, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá, mais um dia e o Berrante tá tocando Berrante toca né, aí ó, gente eu vou contar um negócio pra vocês o que o vizinho tá fazendo aqui no apartamento, eu vou pedir depois pra ir lá ver o que ele fez com esse monte de furo, furadeiro o dia inteiro, deve ter umas duas semanas já que tá nesse batidão aí mas vamos lá, eu até mudei aqui hoje, vim pra cá, mas não teve jeito não, não teve jeito e o barulho continua, impressionante, é a vida que segue, faz parte é o home office agora no meu canal, tá difícil hein Meio dia e o povo não almoça gente, meio dia, quem fez fez, como diz o Madeirich mas vamos lá, seguindo aí com esse barulho, eu quero aqui primeiro agradecer a audiência de todos na live com o Edu, quase 7 mil pessoas assistindo online eu fiquei assustado e só posso agradecer mesmo, aliás até criei um canal de cortes eu tava lendo muito sobre, pra não ficar lotando a timeline com um monte de vídeo né, de corte então eu criei o canal de corte, procura aí, cortes do canal Samuel Venâncio pra você que ainda não se inscreveu, sempre que tiver live, os cortes vão lá pra este canal então conto com a força de vocês também, neste canal, cortes do Samuel Venâncio e amanhã tem mais hein, Paulo Pessolano, 8h30 da noite, já fica o convite é a segunda live, depois que eu voltei aqui pra ficar em definitivo no canal então o professor Papa Pessolano vai falar tudo sobre o projeto, o planejamento os planos, a sequência da temporada, o elenco, enfim, tudo e vou tentar caprichar ali no chat, no superchat pra ler a mensagem de todo mundo ontem eu apanhei, vou seguir apanhando também porque por enquanto eu tô sozinho aí na luta então tem que ficar ali colocando os parceiros né porque sem os parceiros isso aqui não aconteceria principalmente o Pedro Lourenço lá do supermercado BH, o Bruninho muito obrigado a todos pela força então só agradecer mesmo a audiência de todos vocês Cruzeiro treinou nesta quarta creio que a partir de amanhã ou sexta que o Paulo Pessolano vai definir o time mas sem o Leonardo Paes que realmente teve uma lesão muscular eu falei ontem e hoje o doutor Sérgio Campolina confirmou o estiramento muscular do meio atacante que vinha jogando como ala, o Leonardo Paes Leo Paes, ele sofreu um estiramento da musculatura posterior da coxa esquerda é uma lesão que já foi avaliada por método de imagem, ressonância e feito o uso de controle nosso pela ultrassonografia e não é uma lesão grave isso é importante a gente enfatizar ele já tá em tratamento, já melhorou muito o quadro clínico e como sempre digo, a gente não determina prazo que prazo é o que menos importa nessas situações a gente tem feito tratamento completo seguindo os parâmetros de performance e de imagem e assim que ele tiver uma progressão nós iremos aqui novamente falar pra vocês muito bem, tá aí o doutor Sérgio Campolina o Leonardo Paes então fora dos próximos jogos contra Grêmio, contra Remo, contra Náutico certeza que ele não atua vamos ver, Giovani Jesus pode assumir a condição entrou muito bem diante da Chapecoense e pode receber a sua oportunidade de iniciar com o técnico Paulo Pessolano Fernando Canezinho, Marco Antônio e Gabriel Brazão treinando normalmente nesta recuperação das lesões que eles tiveram cada um com a sua o Brazão a cirurgia no joelho o Marco e o Canezinho lesões musculares o Canezinho um músculo próximo ao joelho eu mantenho aquilo acho que a ideia vai ser trabalhar o Canezinho pro jogo contra o Remo uma chance menor de ser relacionado pro duelo contra o Grêmio no final de semana pela sexta rodada da Série B mas ainda como tem mais dias vamos ver qual será a ideia do Paulo Pessolano pro retorno do Canezinho que tem feito muita falta nesse time encaixou bem e agora tá recuperado e treinando normalmente com o elenco na toca da Raposa 2 eu sei que tá todo mundo Samuel e o ingresso e o ingresso quando começa a venda de ingresso domingo no Indepa o Cruzeiro contra o Grêmio aliás os dois próximos jogos confirmados por Independência a Copa do Brasil também e a informação é que até o final da tarde início da noite o Cruzeiro define os detalhes pra começar esta venda já deve começar imediatamente pro sócio cada sócio com a sua prioridade mas a informação é que ainda hoje o Cruzeiro deve divulgar os detalhes desta venda tá todo mundo querendo e a certeza é de um Independência lotado vamos ver também os preços tomara que a diretoria aí capriche nos preços pelo menos mantenha o que vem sendo praticado pra que o torcedor possa lotar se colocar 20 mil ali no Independência vai fazer a diferença e terá uma ótima renda com certeza neste jogo importante pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro jogo que terá o apito de Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo árbitro FIFA Vinícius Furlan vai ficar no árbitro de vídeo agora tem um detalhe o Flávio Rodrigues de Souza apitou três jogos do Cruzeiro na Série B um em 2020 0x0 com o Náutico no Independência já no final o jogo não valia mais nada e no ano passado dois jogos a derrota pro CSA no Independência de virada Cruzeiro perdeu pro CSA CSA hein e a derrota pro Havaí lá em Florianópolis Cruzeiro até jogou muito aquela partida mas perdeu como sempre né vinha perdendo Bruno José errou um gol lá um negócio inacreditável tudo que o Cruzeiro passou aí nessa Série B então Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo será o dono do apito eu vi até o presidente do Grêmio falando tem que ficar de olho na arbitragem o presidente do Grêmio vai apresentar aí o dossiê do Cruzeiro na Série B pra ele que ele vai ver o que aconteceu com o Cruzeiro nas últimas disputas de Série B e às vezes com vá sem vá tudo funcionava da mesma forma então Cruzeiro muito prejudicado e eu sei que eu tô falando que eu acompanhei de perto aí esses últimos anos do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro então Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo dono do apito no domingo às 4 horas da tarde no Independência pra gente fechar uma informação da base tem jogo hoje à tarde Cruzeiro contra o Atlético Paranaense é a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17 Cruzeiro que goleou o São Raimundo na primeira fase e agora jogos de ida e volta o jogo hoje na Arena Veracruz em Betim Cruzeiro e Atlético Paranaense 3 da tarde daqui a pouco a volta na outra quarta lá no CT do Caju em Curitiba Atlético Paranaense tem uma ótima categoria de base será um grande adversário pra esse time do Cruzeiro na categoria Sub-17 eu fico por aqui e volto ao longo do dia com mais conteúdo pra todos vocês e aquele pedido de sempre se inscreva no canal deixe seu like compartilhe espalhe aí a meta agora é chegar em 120 mil inscritos muito obrigado mesmo o canal crescendo cada vez mais e nem estou conseguindo acompanhar tudo mas uma hora eu vou tirar um tempo pra ficar lendo tudo estou tentando responder também é no Twitter é no Instagram é aqui no canal é no outro canal agora vamos que vamos a luta continua até a próxima vamos que vamos oh meu Deus receba parou tamo junto